Cerca de 80 jornalistas de diversos veículos de comunicação de Goiânia participaram da sessão solene na Assembleia Legislativa. Eles que sempre levam a informação foram a notícia principal da noite. Ter um dia assim em que a gente é o homenageado, né, é muito bacana. Parece que a gente tá trabalhando, 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 e aquela correria, e de repente um momento de parar e ver tantos amigos, tantos colegas, todo mundo sendo homenageado ao mesmo tempo, é muito bacana. Eu acho que esse reconhecimento, ele vem num momento muito importante, não somente por ser o dia dos jornalistas, essa homenagem, mas eu acho que pra mostrar justamente o papel e a importância de cada um de nós na sociedade. Vários profissionais da Record TV Goiás foram homenageados e receberam certificados de honra ao mérito. Isso se deve também à empresa que te dá todo um apoio, que te dá a liberdade pra você ser o profissional que você quer ser, quer atuar e quer ajudar. Só somos jornalistas porque tem pessoas que assistem a gente, que valorizam o nosso trabalho. Então é muito importante receber esse prêmio. A iniciativa foi do deputado Jefferson Rodrigues, do PRB. Ele ressaltou a importância do trabalho dos jornalistas na sociedade. É um singelo reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, pelo sacrifício que vocês desenvolvem para trazer a notícia imparcial para a sociedade. E por trás dos jornais, da televisão, tem muitos profissionais nos bastidores que dão duro para levar a notícia para você. O que vocês escrevem e o que vocês filmam, nós é que damos aquele toquezinho final, né? Escolhemos a melhor entrevista, o pontinho certinho. Tanto que a gente trabalha no dia a dia, é 24 horas por dia que o jornalista trabalha. E receber hoje essa homenagem é só uma gratidão ao deputado Jefferson. A Venenosa Cristal, que não perde uma comemoração, também foi homenageada. O jornalismo é uma profissão muito importante, que contribui muito para a sociedade brasileira. Então eu acho que todos nós merecemos, né?